Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Após cinco dias de paralisação, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul decidiu pelo encerramento da greve na noite da sexta-feira, 13 de outubro. A decisão ocorreu após o governo do Estado efetuar o pagamento total dos salários do funcionalismo público. Os sindicatos dos escrivães, inspetores e investigadores de polícia destacaram e agradeceram a grande adesão da categoria e consideraram a greve vitoriosa. A paralisação que iniciou na segunda-feira, 9 de outubro, havia sido decidida durante a Assembleia e praticamente 100% da categoria havia apoiado a ação, após o governo não ter pago integralmente os salários referentes ao mês de setembro. Em nota, o presidente da UGI, Isaac Ortiz, afirmou que o governo já sabe, se não pagar nossos salários novamente, a reação será imediata.